Quando eu cheguei aqui Nem palavras tinha pra dizer O mundo desabando em mim Nem razão eu tinha pra viver Mas na hora da oração O milagre aconteceu aqui Eu senti tudo mudar Jesus tocou em mim Quando eu cheguei aqui Aprendi a usar a minha fé Hoje eu ando na frente Quando eu cheguei aqui Nem palavras tinha pra dizer O mundo desabando em mim Nem razão eu tinha pra viver Mas na hora da oração O milagre aconteceu aqui Eu senti tudo mudar Jesus tocou em mim Quando eu cheguei aqui Com a alma latim Onde eu ando na frente Quando eu cheguei aqui Com a alma latim Hoje eu ando na frente 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 É a minha fé Quando eu cheguei aqui Obrigado.